Música Diálogos, qual o caminho seguir num lugar diferente, fora dos nossos estúdios, aproveitando a Assembleia dos Bispos do Brasil. E um dos temas a ser tratado nessa Assembleia, que está sendo estudado, que está sendo implementado, é a conversão pastoral, converter-se, mudar de vida. E a igreja é convidada a mudar o jeito de evangelizar, mas sempre tendo em base o evangelho de Jesus. Mas é preciso novos métodos, novos jeitos para ter uma resposta mais eficaz na evangelização. Vamos acompanhar. É um desafio que eu estou experimentando agora na carne, porque sou bispo novo, tenho praticamente seis meses de bispo, e assumi a diocese no finalzinho de setembro, para início de outubro. E eu ainda estou conhecendo ali as nossas paróquias, as cidades, são 25 municípios, bem ali no sudoeste do Piauí, uma região muito desafiadora. Mas, com relação à questão da conversão pastoral, eu tenho a graça de dizer que a nossa diocese tem um povo muito piedoso, um povo orante, um povo que luta, que é corajoso. E nós temos sim que fazer todo esse trabalho, porque envolve uma mudança de mentalidade. Eu sempre acho que aquilo que o Papa diz na Evangelho Gáudio, de passar de uma pastoral de conservação para uma pastoral missionária, ou pastoral de transformação, requer uma conversão, e é verdade, uma conversão pastoral, que requer também uma conversão do coração, uma conversão de mentalidades, seja do bispo, seja dos padres. Graças a Deus, temos padres muito bons, que estão trabalhando, que estão, sabe, abraçando a realidade social, econômica, do meio ambiente da nossa diocese. O individualismo fere com o princípio básico da comunhão, da comunidade, comunidade, comunhão, e agora o nosso retiro de ontem, o cardeal Pietro Parolin, ele falou tão bem, falou de uma das partes ali do, usando a metáfora da casa, de construir, de edificar, e que precisa de união. E o individualismo não faz, é impossível fazer isso. Então tem que quebrar, sim, com o individualismo, que o individualismo é terrível, ele vai levando também para um relativismo de situações, e isso é péssimo para a nossa sociedade. É um processo, eu sempre digo que a conversão é um processo lento, mas tem que ser feito. Seja para o nosso povo, seja para nós, de certa forma, pastores, é um processo constante, que temos que abrir também a coisas novas. Nosso fundador, Padre Deon, eu falo fundador porque eu sou de congregação religiosa, ele dizia assim, para tempos novos, obras novas. E aí não tem jeito, a realidade nos toca, e nós precisamos também, de certa forma, da criatividade, claro, do espírito, para agir na hora certa e do jeito certo. evangelizar de um jeito novo, de um jeito diferente, mas sempre com a empolgação da experiência que a gente faz de Jesus. Amanhã tem mais, tchau.